nós vamos ver como ele se como é que ele se comporta na hora de furar bora lá pronto muito rápido muito eficiente vocês reparem que é mesmo o mesmo bico que nós acabamos de fazer tá olha do mesmo modelo mesmo passo a passo fala pessoal beleza bom pessoal no vídeo de hoje nós vamos trazer um vídeo aqui para vocês olha para você ver nós estávamos sem bico aqui na obra e na hora que o parceiro aqui teve uma idéia de gênio fazer um bico de quatro milímetros usando um prego 19 por 36 olha para você ver o resultado do bico aqui ó daqui a pouco nós vamos filmar como ele fura a madeira lembrando que é para madeira tá pessoal então bora lá para o passo a passo vocês vai pegar um prego 19 por 36 vai amassar a ponta dele ó amassar do mesmo jeito que está sendo de vocês estão observando tá de forma quadrada apertando até você alcançar esse objetivo aí ó beleza alcançou esse objetivo aí agora nós vamos para a bancada ali ó com auxílio de uma cegueta vocês vão serra aí ó serra andar bem a pontinha cuidado para não serrar muito tá senão seu bico pode quebrar na frente isso mostra como ficou aí ó não serrou muito tá só uma beiradinha mesmo agora com auxílio da da lima vocês vão terminar de fazer o bico aí ó e aí a turquesa com auxílio da turquesa isso com a ajuda da turquesa fazer para ficar mais fixa vamos serra ali com a lima vamos para o outro lado repara que a lima ela está trabalhando de forma contrária viu de um lado para o outro agora vai a lima para rebaixar agora vamos fazer um rebaixamento com a lima aí ó isso é como ele está dizendo quando na hora de amassar o prego automaticamente ele vai ficar mais mais larga a ponta vai ficar mais larga que o prego tá mas aí agora é hora de deixar a ponta da mesma largura da mesma espessura do prego para o buraco ficar do mesmo espessura agora vocês vão tirar a cabeça do prego né para entrar dentro da furadeira vocês podem cortar com a cegueta ou pode cortar também usando a maquita tá a cabeça do prego aí ó cortou a cabeça do prego pessoal volta aqui ó nós vamos amassar um pouquinho de novo tá fazer o pé dele não precisa ser muito muitas batidas como no início que de forma quadrada ficar pode apresentar e aqui tá seu bico pronto ó aqui atrás é quadradinho tá para galgar lá na furadeira agora nós vamos ver ver como ele se como é que ele se comporta na hora de furar bora lá pronto ó muito rápido muito eficiente vocês reparam que é mesmo o mesmo bico que nós acabamos de fazer tá olha do mesmo modelo mesmo passo a passo não precisa comprar bico mais de quatro milímetros você também pode fazer de outras espessuras aí dependendo da sua necessidade beleza vai ter muitos muitos pregos aí de diferentes tamanhos e de diferentes espessuras você pode fazer tranquilo na sua casa e é isso aí pessoal vai dar uma depoimento bom então esperamos vocês no próximo vídeo um grande abraço e até a próxima